Olá amigos do canal Irmãos na Alba Opinião Sincera, bem-vindo a 2022, tudo bem com vocês? Obrigado por estar com nós aí, por estar nos acompanhando, assistindo, compartilhando. Muito obrigado por tudo, por você estar inscrito no canal, estar compartilhando, estar ajudando nós. Esse é o primeiro vídeo, vamos supor, de 2022 que a gente está em movimento, algum trabalho, mostrando para vocês. E hoje eu quero dar uma dica para vocês que é dona de casa, vocês que querem pedir para o seu marido fazer alguma coisa e de repente não tem como pagar um profissional, eu vou ajudar você a fazer isso de uma maneira bem simples, bem explicada, bem legal, bem rapidinho. Então não sai daí, fica com nós, que é uma dica bem legal, é uma super dica, dica extra. É sob interruptor paralelo, ou chamado chave hotel, para você estar lá na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala, na varanda, onde quiser, um negócio bem legal aí. E você mesmo pode fazer. Então fica ligado aí que eu vou mostrar já já, passo a passo, para vocês entenderem bem como é legal, tá bom? Então tá pessoal, aqui eu quero mostrar o básico, tá, para vocês, olha aqui ó, vamos simular aqui uma rede elétrica, tá? Ó, a rede elétrica aqui, onde nós temos fase e o neutro, tá? E aí você precisa puxar o interruptor, lembrando que antes de você fazer qualquer coisa, você vai lá no padrão, lá na rua, lá tá? E desliga lá o disjuntor, tá? Vai no padrão, lá na rua, que é mais garantido. É, eu quero ensinar o básico aqui para vocês do interruptor paralelo, tá? Olha aqui, seria essa aqui, a chave interruptor paralelo, que ele é assim ó. Simulando uma peça, um quarto, uma sala, um banheiro, enfim, né? O que você desejar, suíte da sua casa. E aqui, nós temos a lâmpada no teto, correto? Aqui, interruptor, ali no outro lado, o outro, interruptor paralelo. O que que nós vamos fazer então? Você vai pegar, tá, lembrando que você já desligou o disjuntor lá no padrão, certo? Tá desligado lá, tudo certinho, tá certificado que você não tem energia para trabalhar com segurança. Não vai acontecer nenhum acidente elétrico, né? Fazer na maior segurança. O que que você vai fazer agora? Vai pegar o neutro, tá aqui, olha aqui o neutro, negativo o neutro, e vai vir um na lâmpada e vai emendar aqui. Na lâmpada, direto, o neutro vai direto ali, certo? Olha só, como tá aqui. Nesses dois pontos aqui das extremidades do interruptor, isso aqui, lembrando que isso aqui é atrás do interruptor, tá, pessoal? Que vai ter os pontinhos aqui atrás, é onde engata os fios ali, ó. É bem assim, interruptor ali atrás. Na frente até aquela tecla que você já conhece, né? Que eu vou estar mostrando ali para vocês também. Depois. Ó, tá? O que que você vai fazer então? Independente, vai ficar numa parede de automota. Olha só. Você vai ligar esse aqui, aqui, ó. Ó, fazer uma ponte. Daqui, até nesse outro interruptor aqui. Desse interruptor aqui, até no outro. Você botou ali um cabo elétrico ligando essas duas extremidades. Olha aqui para você ver bem, olha aqui, ó. Desenho para você ver bem, certo? Correto? Agora o que que você vai fazer? Sobrou duas pontinhas aqui, né, no meio, ó. Um aqui. E outro aqui no meio. Correto? Olha lá. A lâmpada tá ligada no neutro. Olha ali. O que que você vai fazer agora? Vai pegar... O afase aqui. Olha só. Afase lá na rede, lá. Ó. Ih, tá falhando meu pincel. Ó, afase ali, vai dar para ver, ó. A fase vai vir até aqui, ó. Ó. Até no meio ali, na fase. Viu? Ó, pegou a fase lá. E tá indo até no meio ali. Entendeu? Vocês entenderam até aqui? Tá ali, ó. Pegou da fase. Veio até no meio aqui, ó. Olha ali. Tá? Certo? Direto aqui. E a outra ponta que sobrou no outro... Na outra técnica, no outro lado, olha aqui, ó. Você vai pegá-lo aqui, ó. Ih, tá falhando meu pincel. Vamos pegar o outro. Vamos pegar o pretinho mesmo que falhou esse aqui, ó. Você vai pegar ali, ó. Pã! Até a lâmpada aqui, vai ligar ali. Ponto. Ó. Olha aqui o esquema aí. Ver se dá para vocês entenderem. Ficou bem simples, né? De uma maneira bem simples. Bem simples mesmo. Né? A tecla é uma tecla comum, né? Dessa que você já conhece, né? A tecla é assim, ó. Aqui na frente, aqui, ela é assim. Né? Só para dar um... Mostrar um exemplo para vocês. Olha aqui. Então, vamos recapitular de novo. Tem três pontinhos aqui, ó. Três pontinhos. Os dois da ponta, de cada ponta, são interligados um no outro. Olha lá, ó. Ó. Ali, ó. Interligado um no outro. Olha lá. Olha o outro. Olha lá, ó. Olha lá. Ter ligado um no outro, tá? Um na lâmpada aqui, direto no neutro. Está ali, ó. Neutro. O fase vem um aqui nesse ponto que está sobrando aqui. E no outro ponto que está sobrando aqui, vai direto na lâmpada. Então, aqui no caso daí vai ter a tecla, né? No lado da frente. E aqui, vamos simular que é a tecla no lado da frente. E aí, você vai estar, pã, liga aqui e desliga aqui. Pã. A lâmpada ali vai acender ou desligar ou vice-versa. Está aí, pessoal. Um esquema bem, bem legal para vocês. Para montar, para fazer em casa. Não precisa nem ser nenhum especialista. Espero que os profissionais não fiquem bravos comigo. Porque eu não estou desqualificando ninguém, nem desmerecendo ninguém. É que, às vezes, a pessoa quer fazer o trabalho e não tem como pagar. E fica essa dica aí. Quer fazer o serviço e não tem como pagar. Não se dispõe de recurso no momento. Então, está bem, bem simplificado. Uma coisa que eu quero falar para vocês também, pessoal. Olha só. Quero dar uma dica bem importante. Você, de repente, quer de cabeça, ela está fazendo elétrica, coisa e tal, tal e coisa. Mas não tem como no papel, não tem como lembrar. Então, é uma coisa bem simples, ó. Faz aqui no dedo, na mão, ó. Olha aqui no dedo, na mão. Terruptor, três pinos, ó. Três pinos tem interruptor. Faz aqui no dedinho, na mão. Aqui, a mão, aqui, ó. Bem simples, ó. Ó, os dois da ponta ligados no outro. Um vai na lâmpada e o outro vai lá na fase. Bem simples, na mão, ó. Nunca mais vai esquecer. Você vai fazer isso aqui e nunca mais vai esquecer, ó. Três dedinhos. As duas da ponta. Um interligado no outro, interrupção paralelo. Um na lâmpada e o outro na fase. Pronto. É assim, faça assim. Só não esquece de ligar no padrão, lá no poste, lá. Antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer jogada e mexer em qualquer coisa elétrica. Segurança em primeiro lugar. Gente, isso aí é essencial. Primeira coisa, desligar. De repente, você tem até o disjuntor dentro da sua própria casa. Mas não sabe quem fez elétrica e não está garantido que lá está interrompendo a fase. Então, desliga lá no padrão, lá na frente, lá no poste, lá. E daí não vai ter erro. 100% certeza. É isso aí. Segue essa dica aí. É bem legal, bem bacana. E na próxima semana, vamos dar outra dica. Itália 2022, espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço, um beijo e até mais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar com nós aí, de se inscrever. E o canal está crescendo, gente. Graças a vocês. Obrigado. Valeu. É isso aí. Uhul. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.